A CIDADE NO BRASIL Meu pequeno... Não, pai, não deixa... Eu tinha uma granola de formiga... Vai no campo, vai aonde não tem formiga... Toda... Toda... De formiga... Nenhuma parte... Tem formiga? É... Então vamos andar de desprezo um pouquinho até a mamãe voltar... A mamãe vai namorar o papai agora... A mamãe vai passar o papai... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Não... Estava filmando... Por quê? Não, porque faz parte da gente mesmo... Não, estava filmando... Você não aceita um picolé? Vou... Sim? Sim... Tá bom... Bora? Vamos... Reconhece o erro... Não quis passar por onde o papai passou... Só pra ser do corte... E agora está lá... Tendo que dar uma volta quilométrica... Porque não quis... Acompanhar o papai... Coisas da Di... E aí... E aí... E ela tá pensando assim, tá vendo minha camudade, vai gozar de mim, vai encher meu saco. Pai, eu sou mãe do Daniel! É? Sou mãe do Daniel! Por que que a senhora fez isso? Só pra ser do contra? Na guerra mais antiga do mundo, se ela vem pra voltar... Quem pode fazer? Eles estão no mar? Eu vou voar! 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 Você vai ver... Prepara aí, que eu vou fazer o que você pode. Muito bem, tudo bom. Não é uma pergunta para uma pergunta de ajuste final, para esse momento óleo, porque eu tenho que ter entendido. Desculpa, é o seguinte, a senhora, eu vou parar e não vou avançar a ser contabilidade dela. Eu não quero colocar o suicídio do Joc ... Ele é macho, pode ser. Fai quendo. Fai quendo. Fai quendo. Então eu vou perguntar, a gente meia mais tolhado e faz isso com a coisa da morte, né? Então eu vou perguntar aí, a gente se foi a gente que meia a gente se obedeu no seu caso, e meu bem, que eu soube que você ouviu? E vocês olhem lá? E vocês olhem lá? E vocês olhem lá? E não estão lá? E eu não sou o meu. Não sou o meu. Não sou o meu. Eu sou o meu. Olha, adeus, dogracia, adeus, confitação, fechamento, crédito, comprovante de renda, Quem chegou? Chegou algum raiboso, mamãe? Não, não vou filmar você não. Está muito bravo. Não sabemos por que, mamãe. Ah, deixa eu ver, vai, faz então. É a bunda? 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 O que é isso? Foi filmada também Mas filmou você procurando